Bem, amigo ouvintes aqui da sua Rádio Esperança, estamos aqui na Secretaria de Esportes, nós estamos chegando em comemoração ao aniversário de Prudentópolis, e um destaque aí para esta comemoração é a primeira corrida rústica FENAFEP, aqui ao lado do secretário Adriano Cardoso. Que dia que vai ocorrer essa corrida, secretário? No dia 13, Hélio, em comemoração ao aniversário da cidade, essa primeira corrida rústica FENAFEP, a gente quer aproveitar essa oportunidade para convidar todos os praticantes, os adeptos aí da corrida, para participar. Fizemos a primeira do 10 quilômetros, vamos tornar ela tradicional, com atletas de ponta vindo aí de outros estados, e essa é uma corrida para os praticantes aqui da nossa cidade, principalmente para os iniciantes. Cinco quilômetros e meio, um percurso bastante fácil, bom para praticar, e a gente convida então a todos que venham até a Secretaria de Esportes fazer as suas inscrições, ou ainda na Academia Malhati, ou através do chip, do site, o www.chiptime.com.br. As inscrições a R$ 25,00, temos aí uma premiação de R$ 3.000,00, todos os participantes, Hélio, vão ser premiados, temos aí premiação para todos os participantes, e a premiação em dinheiro divididos em categorias no masculino e feminino, de 11 até 70, 80 anos, enfim, livre aí a participação de todos. Então a gente pede para que a nossa população participe, venha fazer sua inscrição na Secretaria, ou através do site, ou ainda na Academia Malhati, aqui o telefone da Secretaria é o 3908-1090, entra em contato aí para tirar qualquer dúvida. Então estão todos convidados, tenho certeza, se Deus quiser, de um grande evento, a largada às 9 horas da manhã, em frente à Igreja Matriz, e a chegada vai ser lá no nosso centro de eventos, com certeza, com mais uma grande festa em comemoração aos 111 anos do aniversário da nossa cidade. Secretário, já está definido esse percurso, como falou, a largada e a chegada, por onde é que eles vão correr, os corredores, e também se essa inscrição pode ou não ser feita no dia. Então, Hélio, nessa parceria que temos com a Academia Malhati e também com a Paróquia São João Batista, o Padre Joelson, grande incentivador do esporte, a largada, então, em frente à Igreja Matriz, aí a gente vem até a Coronel João Pedro Martins, e aí subindo em direção à Rui Barbosa. Da Rui Barbosa, vamos reto até o Posto de Saúde, passando o Posto de Saúde, pegamos a Rua São Pedro, passando por frente à Delegacia, até a Escola Favo de Mel, no Favo de Mel, pegamos à direita, passando pelo Jardim Castro Alves, chegando até a Marginal, da Marginal ao Centro de Eventos. Esse percurso aí, em torno de 5 km a 5,5 km, tenho certeza de vários participantes, e um percurso que ficou muito bom, que alguns atletas já fizeram esse percurso. Das inscrições, só podemos fazer também, que vai ter, paralelo com a corrida, a caminhada. Então, a caminhada pode ser feita na hora. As inscrições para a corrida, somente até a sexta-feira, através do site, como eu já coloquei, da Ship Time, que é uma das maiores organizadoras do país, em termos de corrida, uma corrida oficial, como dentro de tudo aquilo que está dentro de uma regra oficial de uma corrida. A Ship Time, então, na www.shiptime.com.br, ou aqui na Secretaria de Esportes, ou também na Academia Malharte, com o Marcelo, mais uma vez, essa parceria aí com o Marcelo da Academia Malharte, para que seja possível a realização desse grande evento. Muito bem, mais detalhes você vai poder conferir também lá no site da Rádio Esperança, através aí toda a premiação e todos os detalhes. Aqui da Secretaria de Esportes, para a Rádio Esperança, repórter Hélio Corrute. Rádio Esperança Rádio Esperança Rádio Esperança Rádio Esperança Obrigado.